Bora trabalhar, meu povo e minha pova! Vocês estão bão? Eu espero que vocês estejam muito saudáveis. Vamos trabalhar fontes de energia a partir de agora. E, como sempre, começamos com conceitos gerais. Bora lá! O nosso primeiro passo é teorizar sobre a palavra, o conceito, energia. Bom, energia é o que nos movimenta. É o que nos põe em processo de produção. É o movimento inicial que gera um produto final. Então, vamos tratar em geografia a energia como o elemento pressuposto do processo produtivo. A energia é o start do processo produtivo. É o que leva à produção. É, portanto, o início do trabalho. Vamos falar que energia é igual ao trabalho armazenado? Que tal? Conceitos gerais. Passando exatamente para a ideia de fontes de energia. Se energia é esse trabalho inicial, é aquilo que alimenta o processo produtivo, Obviamente que fonte de energia é exatamente de onde nós podemos obter esse processo produtivo. Qual é o elemento que nos serve para garantir o processo de produção? O que nos serve de trabalho? A fonte de energia é, então, um elemento gerador de movimento e trabalho. É exatamente o elemento que nos leva a produzir. E varia de região para região. Varia de tempo histórico para tempo histórico. E a gente, então, analisa nossos principais elementos. Historicamente falando, a fonte de energia também se atualizou. Também se revolucionou. É bem possível que, buscando lá, nos primeiros agrupamentos humanos, na pré-história, a gente perceba que a nossa fonte de energia era muscular. E quase que exclusivamente muscular. Porque para satisfazer as necessidades humanas, através do desempenho de um trabalho, que é o elemento básico para a produção, cada hominídeo, cada ser humano, naquele momento, precisava do seu trabalho, do trabalho da sua força muscular, para coletar, para caçar, para pescar e, portanto, sobreviver. Com o tempo, claro que enquanto hominídeos nós evoluímos, passamos a utilizar ferramentas ainda muito calcadas, muito baseadas no nosso desempenho manual muscular. Na nossa capacidade de desenvolver um trabalho. Obviamente, com a descoberta do fogo, nós passamos a utilizar uma segunda fonte de energia, que além de manual, nós tínhamos como utilizar para nos aquecer naquele momento histórico, o fogo, a energia térmica. E até mesmo, ao invés de cortar árvores, ou ainda, ao invés de limpar espaços, o fogo fazia o seu papel de abridor de caminho. Claro, com o passar do tempo, com o nosso desenvolvimento intelectual, com o desenvolvimento das sociedades, passando daquele momento para um momento posterior, no neolítico, domesticamos os animais. Domesticamos a natureza. Passamos a plantar, ao invés de coletar. Passamos a criar, ao invés de caçar. E aí, os animais puderam servir não só de alimento, mas também de mão de obra. E aí, passamos a utilizar a mão de obra muscular animal para carregar nossos pesos, para carregar nossa carroça, para puxar o nosso arado, que antes, necessariamente, tinha que ser desempenhado, esse trabalho, por um ser humano. O animal doméstico, então, passou a ser meio de transporte, meio de condução, de produtos, e até mesmo meio de trabalho no campo. O tempo se passou. Nos lançamos no mar com barcos à vela. E aí, o vento se transformou na nossa fonte de energia. Fenícios, há 1500 anos antes de Cristo, já possuíam capacidade de navegação. E já exploravam a vela. Claro que, 1500 anos depois de Cristo, os europeus também já navegavam o mundo com barcos à vela. As caravelas. Antes disso, europeus já possuíam a capacidade de moer grãos através da água. Os moinhos movidos à água já permitiam que nós utilizássemos a água como fonte de energia. E vem as revoluções da industrialização moderna. A descoberta dos fósseis, principalmente, inicialmente, do carvão mineral como um elemento extremamente eficiente para gerar energia térmica e, possivelmente, gerar vapor para movimentar nossas máquinas, seja para produzirmos tecidos ou para nos locomovermos pelo espaço, nos fez mudar completamente a dinâmica da produção e da nossa existência no mundo. Claro que o petróleo do século, final do século XIX, início do século XX, se torna a nossa principal fonte de energia. Mas o século XX nos trouxe também a possibilidade de produzirmos energia elétrica através dos derivados fósseis, sim, mas também através de novas fontes que, naquele momento, metade do século XX, pareciam ser alternativas, mas que transformaram-se em matrizes muito eficientes. A produção atômica de energia elétrica ou ainda o uso da energia biotecnológica, da biomassa, energia solar, energia eólica, fontes alternativas. Nós estamos abrindo o leque no final do século XX e mudando nossa perspectiva energética no início do XXI. Esse histórico de fontes de energia só mostra o quanto nós nos especializamos em obter energia e trabalho para o nosso processo produtivo e para a satisfação das nossas necessidades. É isso aí. quando escolhemos uma fonte de energia para ser o principal meio de nos assessorar a produzir as nossas satisfações de necessidades, nós estamos elegendo enquanto sociedade, enquanto seres humanos, uma matriz energética, a nossa fonte básica principal de energia para o nosso processo produtivo. não precisamos escolher uma matriz energética, podemos escolher algumas matrizes energéticas, mas devemos lembrar que elas são sempre escolhas que nós enquanto sociedade fazemos para utilizarmos prioritariamente elas como meio de produção, como trabalho armazenado. Obviamente que elas podem ser ou não vinculadas com a natureza que nos envolve. Elas podem estar disponíveis em grande quantidade no nosso entorno ou não. Ou nós podemos ficar presos à necessidade de importar essas fontes que a gente trata como matrizes para garantir a nossa possibilidade de produção. De qualquer maneira, elas são as principais escolhas de fontes de energia de uma sociedade para garantir o seu processo de desenvolvimento produtivo. Quando pensamos nisso, vamos entender que países como o Brasil fazem suas escolhas a partir da sua disposição política através dos seus governos. Historicamente as matrizes podem mudar. O Brasil, por exemplo, tem como principais matrizes hoje hidroeletricidade para geração de energia elétrica, termoeletricidade foi uma escolha nos anos 90 do governo Fernando Henrique Cardoso, energia nuclear para produzir energia elétrica, uma escolha dos anos 70 e 80 dos governos militares, o petróleo sempre como fonte de energia combustível, mas os próprios militares pensaram vamos substituir a gasolina, um derivado de petróleo por álcool etanol. No governo Dilma, tornamos matriz para a produção de energia elétrica e energia eólica. Então, claro que as matrizes são uma escolha de uma sociedade vinculada à sua predisposição política, mas ao seu tempo histórico. Em termos globais, as matrizes se apresentam desta maneira. O mundo hoje é devoto dos fósseis. 35% de toda a matriz energética mundial é baseada em petróleo. 24% em carvão e 20% em gás natural. A somatória de tudo isso dá 80%. 80% de toda fonte de energia utilizada no mundo é fóssil hoje. Claro que como cada sociedade pode ter a sua escolha, vejam, a escolha brasileira difere do resto do mundo. O Brasil, sim, é muito dependente em petróleo como combustível. O petróleo é a energia básica do planeta, mas o Brasil usa em 38% de toda sua fonte de energia petróleo, 29% biomassa, que envolve toda e qualquer matéria orgânica que pode ser produzida, diferente do petróleo, que não dá para ser produzido, é um elemento natural que se esgota. A biomassa pode ser plantada e produzida como, por exemplo, o etanol, o bagaço da cana, a lenha, e 30% de toda nossa fonte de energia deriva disso. Hidroeletricidade, 15%, gás natural, outro fóssil, 9%. E olha a diferença entre a utilização de carvão no Brasil e no resto do mundo. Quanto o mundo usa um quarto das suas fontes de energia com carvão mineral, o Brasil usa só 6% da sua matriz o carvão mineral. Então vejam, há uma diferença muito grande entre a opção global e o Brasil. Essa diferença reflete também no fator ser renovável e não ser renovável que vamos tratar um pouquinho depois. Vamos saber por enquanto o seguinte, o Brasil é muito mais devoto do que o mundo da utilização de recursos energéticos renováveis. Quando aprofundamos a análise das matrizes energéticas dos diversos países do mundo, nos deparamos com essas comparações. Vejam. Nessa última década, a China dependia em 66% do carvão mineral, enquanto a Índia 42%, Japão 22%, Estados Unidos 23%, Rússia 17%, França só 4%. E o Brasil, como a gente acabou de ver agora há pouco, com algo em torno de 6%. Por sua vez, dependência do petróleo, 17% para a China, olha os Estados Unidos 37%, Brasil 39%, Japão 43% dependente do petróleo. Energia nuclear, olha a França, 42% de toda a energia consumida na França é nuclear. E no Brasil, 2%. Então, quando comparamos esses gráficos, vemos as particularidades da adesão dos países segundo diferentes matrizes energéticas. Se um país ele escolhe uma fonte de energia como matriz, todas as demais que ele não escolhe se tornam alternativas para ele continuar produzindo energia e multiplicar o seu parque de disponibilidade energético. E é aí que entram as energias alternativas. Pois então, as energias alternativas são aquelas fontes que cada sociedade escolhe para complementar aquilo que gera com suas matrizes. São alternativas de produção em relação àquilo que é oficial, que é a escolha padrão, a escolha matriz. então, como fontes alternativas do Brasil, por exemplo, nós temos a solar, marés, biodiesel e no resto do mundo eólica, o etanol. Eólica e etanol já são matrizes no Brasil. Então, o que é matriz num país pode não ser no outro. O que não é matriz e é alternativa num país pode ser que não seja alternativa e seja matriz em outro país. A eólica agora é matriz no Brasil. Nos últimos quatro anos se consolida como matriz brasileira. Por sua vez, o etanol há 30 anos é matriz no Brasil. Só que essas fontes com certeza não são matrizes na Argentina. Da mesma maneira que a matriz nuclear francesa, apesar de ser considerada matriz no Brasil, não é a fonte de produção de energia elétrica mais promissora e abundante do nosso país. Então, fonte alternativa é a fonte complementar, como o próprio nome diz, alternativa. Outros dois conceitos é se a fonte de energia é renovável ou não é renovável. A fonte é renovável quando ela nunca vai acabar, por exemplo, o sol, a luz solar, ou quando ela pode ser reproduzida, por exemplo, a cana-de-açúcar e o etanol. Então, por exemplo, fontes renováveis podem ser utilizadas indefinidamente pelos seres humanos. Álcool, energia solar, eólica, hidrelétrica, geotérmica, marés, o próprio hidrogênio, a lenha, a biomassa em geral. Agora, e as não renováveis? São aquelas que se esgotam, que não conseguimos como seres humanos reproduzir. Então, por exemplo, o urânio, quando acabar o minério urânio, não teremos como produzir mais. Não temos como produzir energia nuclear, então. Petróleo, gás natural, carvão mineral, todos os elementos que são fundamentais para a termoeletricidade, portanto, não renováveis. Vejam, eu disse ali atrás para vocês que o mundo é muito mais devoto em não renováveis do que renováveis. 87% de toda a energia do planeta é não renovável, porque é petróleo ou urânio. Por sua vez, como o Brasil usa muito hidroeletricidade, etanol e agora energia eólica, quase metade das nossas fontes de energia são renováveis, o que isso é muito bom. Agora, não implica ser renovável e não ser poluente. Você tem energias renováveis que são poluentes. Por exemplo, obviamente, quando pensamos que queimar álcool, queimar lenha é utilizar um combustível verde porque nós tivemos que plantar e aí a vegetação sintetizou o carbono, o mesmo carbono que queimando a gente emite depois, ainda assim a gente emite. Percebem? É energia verde, não quer dizer que não gere poluição local. no contexto global, no ciclo do carbono pode até bater zero, mas localmente pode gerar impacto. Mas é óbvio também que as fontes renováveis são muito menos poluentes do que as não renováveis. A hidroeletricidade é uma das fontes mais poluentes que existem, impactantes e é renovável. Então, tomem cuidado. Beleza? E aí, alguns dados, né? Tá aí, ó, uma imagenzinha pra gente mentalizar o que é renovável e o que não é renovável. Atômica, petróleo, carvão e gás não renovável. Eólica, geotérmica, hidrelétrica, biomassa solar renovável. No mundo, como será o consumo de energia? Vejam, como nós temos aí em 2008 45% de toda a energia do mundo sendo consumida pelos países ricos. 55% pelos países pobres. Isso muda, né? Basicamente, os países em desenvolvimento, pobres em desenvolvimento, vão passar a utilizar mais energia, 64%, isso muito puxado por conta do aumento de demanda energética na Ásia, e 36% pelos países ricos. quando a gente vê os rainhos do nosso gráfico, a gente vê que de 2008 a 2030 a demanda por energia, a procura por energia aumenta e o consumo aumenta. E, obviamente, aonde mais aumenta? Na Ásia. Hoje, um norte-americano consome o dobro de energia que os europeus. você tem um americano consumindo o mesmo tanto de energia que cinco latinos, que seis asiáticos, e que dez africanos, mas a gente está vendo o aumento do consumo nas demais regiões do planeta, o que, obviamente, nos levará a impactos ambientais muito maiores por conta da necessidade de ampliação da produção de energia. Chegamos aqui ao gráfico. Quais são as fontes de energia mais consumidas em 2020? É a largura que nos interessa. Petróleo continua na primeira colocação, é o mais largo ainda, mas bem perto carvão e gás. Laranja, vermelho e vinho marcando aí basicamente o maior volume de consumo de energia. Quem aumentou muito nesse período? A biomassa em azul. Reparem como é a evolução da largura da faixa da biomassa. Quando observamos pontualmente, vejam, o petróleo vai ter uma queda na sua demanda global em 2040 em relação a 2013 que de 31% vai para 26%. O gás de 21% vai para 24%. O carvão de 29% vai para 25%. Então os fósseis perdem espaço. Para quem? biomassa mantém-se em 10%. Nuclear cresce. Hidroelétrica cresce. E aí? Obviamente que temos que agora estudar mais pontualmente cada utilização de fonte de energia. Por isso começamos no nosso próximo vídeo com combustíveis fósseis no Brasil e no mundo. E em seguida vamos para mais um vídeo sobre produção elétrica no mundo e por fim fontes alternativas. Então temos muito o que falar ainda sobre fontes de energia. Começamos só com o vídeo introdutório. Um grande beijo a todos vocês. Mantenham-se saudáveis. E até a próxima. Tchau!